Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Clint Barton, o super-herói Ronin. O Ronin surgiu na revista New Avengers nº 27, mas Clint Barton só assumiria o manto do herói algumas edições mais tarde, conforme mostrado na revista New Avengers nº 30. Ronin era o nome dado no Japão feudal aos samurais que não seguiam o mestre, e que também não poderiam praticar sepulcro, isto é, cometer suicídio para recuperar sua honra. Nos quadrinhos, Ronin foi uma identidade heróica utilizada por diferentes personagens ao longo dos anos, e nesse vídeo, você irá conhecer a trajetória de Clint Barton até se transformar nesse personagem. A jornada de Clint começa com os eventos da Primeira Guerra Civil dos quadrinhos, com a chegada da Lei de Registro de Super-Heróis, e com a morte de Steve Rogers, o Capitão América. Buscando de alguma forma continuar o legado do Sentinela da Liberdade, Tony Stark decide convencer Clint a assumir o manto do Capitão América, conforme é mostrado na revista Fallen Song, The Death of Captain America. De início, Barton recusa a proposta, mas logo acaba aceitando ao se lembrar que, no passado, o Capitão América foi a primeira pessoa que acreditou que o Gavião Arqueiro poderia ser um super-herói, conforme é mostrado na revista Avengers nº16. Dessa forma, Clint se torna o novo Capitão América, se unindo ao Homem de Ferro para capturar dois heróis que não foram signatários da Lei de Registro de Super-Heróis, o herói Patriota e a Gavião Arqueira. Após uma breve conversa com os jovens heróis, Clint se convence que não estava agindo corretamente tomando o traje do Capitão, e assim, abandona o manto do herói e toda a sua carreira heróica. Enquanto isso, Maya Lopes, a filha adotiva do Rei do Crime, descobriu que seu pai biológico havia sido assassinado pelo Rei. Com seu mundo desabando, a nossa personagem passou a buscar um propósito para sua vida, se tornando uma nova super-heróina, a Ronin. Com sua nova identidade, o Ronin decidiu acabar com a ação da organização Tentáculo, entrando em combate contra dezenas de ninjas. Derrotando diversos inimigos, Maya entrou em intenso combate com a Electra, a líder da organização criminosa Tentáculo, quando acabou sendo ferida mortalmente. Derrotando seu oponente, Electra descobriu sua verdadeira identidade, e assim, ao lado de seus ninjas, decidiu salvar a vida de Maya. Obtendo sucesso, Electra decide torná-lo uma membra do Tentáculo, começando seu processo de iniciação à organização. Para resgatar Maya, o Doutor Estranho convoca Clint Barton, o Gavião Arqueiro, para se juntar aos Vingadores Secretos nessa missão. De início, Clint recusa a ideia, dizendo que não poderia ser mais o Gavião Arqueiro. Sendo assim, para preservar sua identidade secreta, Clint utiliza um dos trajes de Maya, para assim, se tornar o Ronin. Juntos, os heróis se transportam até o esconderijo do Tentáculo, e entram em intenso combate contra dezenas de ninjas, que termina com Maya Lopez matando a Electra, e descobrindo que a vilã era, na verdade, um Skrull. Após essa aventura, Clint continuaria utilizando a identidade de Ronin, e assim, durante a série Invasão Secreta, os Vingadores descobriram que diversos heróis haviam sido raptados pelos Skrulls, e que, finalmente, conseguiram retornar à Terra. Sem saber qual dos lados possuíam Skrulls infiltrados, os heróis começam uma intensa batalha, com o Ronin lutando mano a mano contra o Gavião Arqueiro. Durante a luta, o Wolverine descobriu que o Gavião Arqueiro e o Homem-Aranha que retornaram ao nosso mundo eram, na verdade, Skrulls, e, assim, se convenceu de que todos os heróis que chegaram à Terra também eram alienígenas. Destinado em colocar um fim na luta, o Carcaju decide retalhar todos os heróis que voltaram na nave, começando por Barbara Morse, a heroína Arpia, que também havia chegado na tripulação. Antes que pudesse matá-la, Logan é impedido pelo Ronin, que indagaria Arpia sobre o dia 12 de outubro, e tinha um significado especial para os dois no passado, e, por conta disso, caso um Skrull fosse perguntado sobre essa data, ele não saberia o que dizer, podendo no máximo dizer que esse era o dia das crianças, ou o dia em que Cristóvão Colombo chegou à América. Sim, jovem herói, o herói de hoje também é cultura. Dessa forma, Arpia revela que, no passado, estava grávida de um filho de Clint Barton, e, fazendo as contas com seu amado, descobriu que a criança nasceria próximo dia 12 de outubro. Infelizmente, o casal acabou perdendo a criança, mas, acertando a resposta, Clint se convenceu que esta era a verdadeira Arpia, que foi sequestrada e substituída por uma Skrull, logo após começar seu relacionamento amoroso com o Vingador. Por isso, quando Arpia morreu na revista Avengers West Coast nº 100, na verdade, quem faleceu foi uma alienígena da raça Skrull. Como Ronin, Clint enfrentou seu maior desafio quando Norman Osborn, o antigo vilão doente verde, decidiu criar uma nova versão dos Vingadores, conforme o mostrado na minissérie Reinado Sombrio. Vendo o anúncio da nova equipe na TV, o Ronin acaba percebendo que o gavião arqueiro desse novo grupo era, na verdade, o assassino mercenário. Furioso, Clint vai à mídia e expõe toda a verdade, dizendo que os Vingadores de Osborn eram super vilões, que deveriam responder por seus crimes ao invés de serem condecorados. Por sua bravura e coragem, mais tarde, o Ronin seria até mesmo escolhido para se tornar o novo líder dos Vingadores Secretos, comandando sua equipe em algumas missões. Entretanto, quando o Capitão América retornou à ação, Clint abandonou seu posto, voltando a ser o gavião arqueiro. Aparecendo em apenas uma mídia, Clint Barton, como o Ronin, está presente no filme Vingadores Ultimato, de 2019. Você é um fã desse Deus das Flechas e acha que ele é o Vingador mais poderoso? Então comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Esse cara é a Plush! Não deixa de conferir a história de Clint Barton como gavião arqueiro ou assista a origem de Kate Bishop, a gavião arqueira.